Todo mundo já ouviu falar em algum momento que comer é um ato político E isso não é balela A alimentação é revolucionária porque ela é gatilho de diversos fluxos econômicos, produtivos e de consumo que a gente precisa refletir A gente precisa colocar sobre a mesa não só o pão nosso de cada dia com as diferentes reflexões de como o que a gente coloca no prato pode ser ambientalmente sustentável e socialmente justo E no painel de alimentação sustentável que vai ter na programação do Festival Setor Criativo Sul a gente vai ter quatro iniciativas que apresentam diferentes estratégias de como a gente pode sim usar nossa alimentação como um ato político como um ato de revolução para as transformações que a gente quer E aí eu vou dizer quem vai estar nesse painel que eu vou mediar Bruna vai mediar esse assunto que ela ama tanto Nada mais que só de ouvir ela A musa Musa do verão Cala no coração Pela enrogação dela, pela felicidade do que ela fala já dá vontade de ir só pela mediação Mas tem muita gente massa também que vai participar Sim, muita gente legal, bonita e sincera A gente vai ter a galera da Central do Cerrado Luiz Carrara vai estar com a gente compartilhando Como fortalecer os movimentos de comunidades e povos tradicionais Comercializando produtos agroextrativistas A gente também vai ter a professora da UNB, Thayna Zanet Que também integra o movimento Slow Food Compartilhando como é que a gente consegue trazer de volta As nossas tradições, os nossos afetos em relação ao comer Ao se relacionar com a comida A Renata Navega, que é facilitadora da tecnologia social Comunidades que sustentam a agricultura Que é o CSA Que é um fenômeno, tipo assim, super inovador É aqui em Brasília E no Brasil mesmo, né? Tem cerca de 100 comunidades Dessas 100, uma média de 100, sei lá quantos tem Já deve ter mais Mas 30 delas estão aqui em Brasília Então o que é isso que está acontecendo nesse território Nesse quadradinho em relação à alimentação E a nossa querida Ana Paula Bocadi Linda, né? A dona do restaurante Buriti Zen Que vai mostrar, né? Compartilhar com a gente esse afeto do cozinhar Essas memórias e o quanto é possível Restaurantes serem espaços de inovação, né? Dentro da alimentação sustentável Espaços que apresentam para as pessoas Possibilidades reais De uma alimentação sustentável Gente, o que vocês fazem Para que a alimentação de vocês seja mais sustentável? Eu como a sua comida Bem da onde? Do CSA E o que a gente faz? Cozinhar juntos com carinho e amor O que a gente faz? Come e depois o que a gente faz? Composta Composta do seu alimento É isso aí, gente E muitas vezes são coletados na rua Em hortas urbanas Então está tudo conectado Vai ter painel de arquitetura urbana Vai ter painel de redução de lixo Vai ter painel de política Para falar de tudo isso E você pensa em olhar todo mundo para falar disso Exatamente Criar políticas públicas Que facilitem esse tipo de coisa E olha Vai ter oficina de punk Com a Bruna de graça, gente Todos esses painéis E essa oficina E todas as outras oficinas De graça É só se inscrever lá no link do Simpla E chamar todo mundo E vai lutar É isso Sim, gente Não espero menos de vocês, galera Bora ter Esse auditório do Sesc Vamos passar por ordem de chegada Então se inscreve E vai E chama todo mundo Que vai ser muito massa Dia 4 de agosto Às 9 da manhã No auditório do Sesc A gente te espera lá É nós Tchau Tchau Tchau